Na região da Zona da Mata Mineira, as polícias civil e militar têm apertado o cerco contra facções que tentam conquistar território em algumas cidades da região. Nos últimos dias, ações das forças de segurança apreenderam armas de fogo e mais de 200 quilos de drogas. Grande parte dos entorpecentes estava enterrada em uma lavoura de café na área rural de Simonésia. Repare o momento em que o cão de faro Aquiles sinaliza o local onde a droga está enterrada. Em seguida, os militares descobrem um tambor de plástico. Dentro dele, os policiais retiram barras de maconha, cocaína e até um fuzil calibre 556. Toda essa apreensão ocorreu em uma lavoura de café na cidade de Simonésia. É resultado da operação Adversários, deflagrada pelas polícias civil e militar. A equipe Roca deslocou até a cidade de Simonésia, onde após as buscas em uma lavoura, foi arrecadada grande quantidade de maconha, cocaína, uma pedra bruta de craque, além de um fuzil de calibre 556, a qual foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia civil. Além de Simonésia, a operação cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão em vários bairros de Manhoaçu. Seis pessoas foram presas e um menor apreendido. Mais de 100 policiais estiveram empenhados nos trabalhos. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, 60 policiais civis, 50 policiais militares, todos atuando na busca de entorpecentes, armas de fogo e prisão dos infratores. Foram apreendidos também dinheiro e celulares, que serão utilizados na elucidação de outros crimes por parte da polícia civil. Durante a operação foi realizada a prisão de sete pessoas, sendo seis deles maiores de idade e um menor de idade conduzido. A operação Adversários faz parte do conjunto de ações das Forças de Segurança Pública e tem como principal objetivo enfraquecer as organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e roubos na região de Manhoaçu. A operação faz referência aos conflitos entre as facções. Na operação foram retirados de circulação 194 tabletes de maconha, sacos de cocaína, pedras de craque, armas de fogo, dentre elas o fuzil, dinheiro e outros objetos. Os materiais foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. A operação vai continuar. Insta salientar que essa operação terá continuidade através da investigação pela polícia civil e outras operações que serão realizadas também em conjunto para erradicarmos esse tipo de modalidade criminosa em nosso município.